Shopping Barão, Box B61, na Rua da Juta. R$ 70,00. Camorçado, Denise, esse é camorçado. Esses madeirinhos estão R$ 50,00. O bonequinho está quanto? R$ 60,00, o bonequinho. Lindo, de Beniz, né? E esses daqui estão R$ 50,00, né? E esses estão R$ 50,00. Esse é jeans com salto de corda. Esse é camorçado. Salto de corda e tem prende no tornozelo. Como todos esses daqui. Esses modelinhos. Esse já não. Esse já é outro modelinho. Esse aqui é esse. Aí vai ter. Dá visando com palmilha acolchoada por R$ 110,00. R$ 110,00, né? Tem esses da... Esse da moldar e branquinho. Você falou que é R$ 80,00, né? É R$ 80,00. É R$ 80,00. O branquinho é R$ 80,00. E esses outros R$ 70,00. E esse tênis maravilhoso R$ 115,00. O Olímpicos tá quanto? R$ 100,00. Esse é o Olímpicos. E as sapatilhinhas da Yellow? R$ 20,00? Essas estão R$ 20,00. As sapatilhinhas da Yellow, R$ 20,00. Muito fofo. Aquela ali você falou que é a última. Mas eu vi essa daqui. Tem bastante? Também não. Eu não vou nem mostrar. Esses de salto aqui, tá quanto? R$ 90,00 o Beira Rio. reduz по o vapor 3.00. Fique no ponto, por favor. C Gott. Jai tum bringuladoi, r$ 80,00. Obrigado.